Fala jovem tech, tudo bom com você? No vídeo de hoje a gente traz o melhor tablet custo-benefício de 2021. Confira todas as funções legais que esse tablet oferece e quais funções deixaria ele ainda melhor. Portanto, já se inscreve aí no canal e ative também as notificações para ficar sempre antenado no que rola na tech variedades. E bora lá para o vídeo que como vocês já sabem, aqui a gente vai direto ao ponto. Levando em consideração a qualidade de construção, câmeras, usabilidade, desempenho e principalmente o preço que custa atualmente aqui no Brasil, o Samsung Tablet A7 é o escolhido da vez para esse vídeo. Ele traz uma construção em metal, com formato retangular e com bordas arredondadas. A sua tela tem 10,4 polegadas na proporção 16x9 e entrega uma resolução Full HD+, o que é ótimo para quem quer um tablet para passar um bom tempo assistindo vídeos, séries e filmes no aparelho. Para melhorar essa experiência audiovisual, a Samsung colocou 4 alto-falantes no Tablet A7. Esses alto-falantes vêm com a certificação Double Atmos, que dá uma qualidade excelente para o som do Tablet A7. Falando em hardware e software, o Tablet A7 traz o processador Snapdragon 662, um quad-core de 2,0 GHz. Ele conta com 3 GB de memória RAM e é vendido em duas variantes, com 32 ou 64 GB de armazenamento interno, que é expansível via microSD de até 1 TB. Vale a pena ressaltar aqui também, que ele traz dois modelos distintos na questão de conectividade. O modelo mais básico com codinome T500 vem apenas com Wi-Fi. Já o outro modelo mais completo, denominado T505, traz Wi-Fi, aceita chip 4G e tem função de telefone. Essa é a única diferença entre ambos. Porém, falando de uma forma geral, Jovem Tech, as duas versões do Tablet A7 traz uma configuração muito boa para o uso cotidiano, seja para os estudos, redes sociais, navegar na internet e até mesmo para rodar alguns jogos tranquilamente, sem engasgos ou travamentos. Cabe a você escolher qual das duas versões é mais útil para você. Com relação às câmeras, esse aparelho conta com um sensor traseiro de 8 MP e o frontal com 5 MP. Aqui, a Samsung destaca a boa qualidade das fotos e vídeos. Tanto a câmera principal quanto a de selfie, faz gravações em Full HD a 30 frames por segundo, o que faz com que o Tablet A7 se saia muito bem até mesmo em videoconferências, que é outro ponto bem positivo dele. Quando falamos em autonomia, o Samsung Tablet A7 chega com uma poderosa bateria de 7.040 mAh, que é uma bateria muito boa para sua faixa de preço. Porém, como nem tudo são flores, a parte negativa do Tablet A7 fica por conta dele não ser compatível com a caneta S Pen. Ele até aceita a caneta capacitiva universal com ponta de borracha, mas você só vai conseguir escrever com ela se não apoiar a mão no Tablet. Isso porque ele não aceita apoio. E caso você necessite dessa configuração, recomendamos outro Tablet intermediário da Samsung, com configurações mais parrudas, que te atenderá muito bem. O Tablet S6 Lite. Mas isso é assunto para outro vídeo. A Samsung, bem que poderia ter deixado o Tablet A7 ao menos compatível com a S Pen. Assim, sem sombra de dúvidas, ele seria o Tablet barato mais completo e legal do mercado. De toda forma, levando em consideração todas as outras partes que ele se sai bem, principalmente pelo preço que custa, não há muito do que reclamar. O Tablet A7 é encontrado no mercado atualmente com valores a partir dos R$ 1.250 em sua versão Wi-Fi. A versão com 4G é um pouco mais caro. Já a caneta capacitativa com ponta de borracha, para quem se interessou, custa bem baratinho, a partir de R$ 4. Vou deixar os links de todos eles em lojas confiáveis na descrição do vídeo, para ficar mais fácil para vocês. E assim eu vou ficando por aqui. Esse foi o vídeo de hoje, pessoal. Não deixa de se inscrever aí no canal, dá like nesse vídeo se você gostou. Os links das nossas redes sociais estão na descrição desse vídeo. Segue a gente lá. Aquele abraço, fiquem com Deus e até o próximo, jovem stack.